Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem E ela abraçou essa ideia, curtiu meu jeito lacado Ela é obra-prima, todo desarrumado E tá mó frio, se deixa eu ficar do seu lado Ela colou comigo, é meu sendo todo errado E deixa eu degustar sua doçura E ela é pura e se envolveu na minha loucura Vem, vamos fugir daqui E talvez na boca, toda vez que eu te fiz essa E ela é razão, inspiração E pela falta de atenção, desculpa amor, te peço cumprir E ela é o dom da minha canção É que essa vida é foda e se merece muito mais que mil reais não Eu sinto reação, cê me deixa sem ar Fascina, me alucina, ela só quer viajar Cê me faz delirar e eu não vou evitar E o estudo transparecer o sentido de amar E eu vim só pra te encontrar Não importa o lugar E eu não consigo evitar Não importa o lugar Se eu me perder, venha me encontrar Eu vou te esperar Mesmo ao lugar A ióia só me avisar Quando esse dia chegar pra eu preparar O trigo da negra não é vergonha pra te excitar Impossível não reparar Sua decência na postura e a indecência no olho Mas antes foi feito sem feito da melhor forma pra poder encantar E eu já tô vendo que o tempo não rente Já tá no momento de eu te revelar Que eu ando ignorando quem foi, tu disse que vem amar Porque lá no mundo eu tinha medo de ver a minha dor Isso vai mudar Que eu ando ignorando quem foi, tu disse que vem E hoje eu me sinto tão bem Caralho, velho E eu me sinto tão bem E ela é quente igual a vó Se eu pudesse eu levar pra lá Pra onde eu contrafo, mudei com a palavra só pra definir essa gata E eu não perco mais de uma noite Não deixo problema se tratando de amor Eu faço valer a pena Vidas e vidas, seja bem vinda Eu pego meu foco com a mina mais linda Você na minha vida não me complica Tudo que eu quero tá melhor ainda E tu me entrega Sem querer Sem saber porque Se aproximou da velha forma e ainda conseguiu voltar Seu coração próximo vira lá Tudo vira lá Tá preso no tela Mas ele pode virar seu tipo superiça Quando vem da tua donzela Eu só quero ficar em algum lugar Sem se importar com o que vão falar Se eu me perder Venha me encontrar Eu vou te esperar No mesmo lugar Essa minha vida só faz a tranquilidade Ela é o caos e a sinceridade Foi modesta parte Não é foda Incompleto Minha viagem Ela é tão diferente Tão normal E ela é tão atrente Sensuante Seu amor Forte o equilíbrio mental Eu agradeço a diabo por ter feito essa perfeição pra mim Conseguiu ser errada mais certa Diferença do mundo Pensou, invadiu, conquistou, arco o território e ganhou um vagabundo A loucura do amor sempre complicada e igual forma de máscara Quem nos atrasou de um tempo pra cá caíram suas máscaras Você me ensinou um novo motivo onde eu possa viver e amar Vou te fazer chorar Nem penso em China Vai! Eu vim só pra te encontrar em porto lugar Eu não consigo evitar mesmo que não há Coisas pra falar que ele está contigo e não importa o lugar Eu vim só pra te encontrar em porto lugar Eu não consigo evitar mesmo que não há Coisas pra falar que ele está contigo e não importa o lugar Poder deixar partida em casa, vagabunda, não é rapaziada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto